E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Radeus Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Vamos sentar aqui e ficar parado, porque é aquele ponto, né? O pessoal não vai aguentar ficar parado, não. Que hora acaba a live? Ah, cara, eu não faço a mínima ideia, velho. Vamos lá, Charlotte. Charlotte? A hora que encerrar. E aí, Doping, você quer ler pra gente ou não? Não, eu tô falando abismo. Ataque básico, padrão, catalisador, mas com detalhe que seu ataque carregado faz um ataque de pneuma. Ou seja, ela vai ativar o pneuma, né? Com o ataque carregado. Lembrando, isso é a Charlotte, tá, galera? Vamos lá. Isso é bom, na minha opinião, sincero. Eu acho bom ter pneuma, mas um modo de é fácil tirar pneuma. Ela possui três ataques consecutivos que causam cryo. O ataque carregado dela dá infusão cryo em área e ativa o bagulhinho de pneuma aqui, né? O poderzinho dela. Os multiplicadores, pelo que eu tô olhando aqui, o ataque carregado tem um multiplicador de 170. Acho lá, acho lá. O consumo de estamina do ataque carregado é de 50. Cara, é complicado, hein? É o dobro dos espadachinhos, velho. Da Linet, por exemplo. Não, mas o catalisador é assim... Da Furina ou do... Da Linet. A Linet tem 25 só. Não, não. Essa é o kit da Furina ou o kit da Charlotte? Isso aqui é da Charlotte. O carregado dela aí, ó. É todo o catalisador, é o carregado mais caro. 50 pontos? É muita coisa, hein, cara? É padrão do catalisador. É quase o time, né? Não, é padrão do catalisador. Aí aqui, o... O alto dano, não sei o que. O que é esse plug-ataque aqui? Plunge-ataque. 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 É, porque aqui não tá traduzido o ataque normal. O ataque básico. Habilidade elemental. Usando os instintos aguçados de repórter experiente, Charlotte usa suas habilidades fotográficas para produzir diferentes efeitos dependendo da sua habilidade, se ela é pressionada ou segurada. Ou seja, a Charlotte vai ter dois E. O E, quando você aperta, rapidinho, ela vai tirar uma foto e vai distribuir Kryon em área nos oponentes que estão na frente dela. Aplicando um bagulhinho aí chamado Snap? Silhueta de Snap? Enfim. Silhueta de Snap. Você tem um limite de inimigos pra marcar esses inimigos. São cinco oponentes. E quando o inimigo tiver sobre esse efeito, ela vai causar dano Kryon nos oponentes afetados em intervalos. Ou seja, aplicação. Mas aplicação é Kryon mesmo. Quando você segura o E dela, no caso, ela vai abrir o visor da câmera dela, né? O Monzie Verde. Monzie Verde. Que é a câmera dela, no caso. Charlotte, ela vai entrar no modo de composição e durante esse tempo o visor se expandirá conforme você segura até atingir o estado do frame final, no caso. Finish Frame, né? Finalização de frame. Nesse estado, Charlotte pode mover-se e mudar a direção livremente. Quando o estado de espera terminar, a câmera vai causar Kryon em ar. É... Bando de não. Vai causar Kryon nos inimigos travados no visor e aplicar a mesma sinueta de Snap. Quando pressionado, aplica eles. Nossa, tem umas coisas que tá meio... No português aqui. Tá virar onde? No seu negócio ou não, meu? Aqui mesmo. Lá no seu servidor. Se você liberar a habilidade somente depois de atingir o frame final, você aplicará o foco de impressão, que dura mais e causa mais dano, embora o cooldown seja mais longo. O modo de composição dura 15 segundos e permite selecionar o máximo de 5 oponentes. Ou seja, o limite dela de marcação aí pra bater nos bichinhos são 5, no caso. Que ela pica o negocinho, né? Que vai causar dano nos inimigos. É um pouquinho confuso. É porque, pô, você ler o kit é meio complicadinho. É mais fácil a gente ver na prática, entendeu? Eu vou ler pra você a prática dela. É uma narrida 2. É uma narrida de Cryo, é isso. É uma mini narrida de Cryo. Aham. É isso. A ultimate dela. Com 10 a gelo para criar a assinatura do pássaro a vapor, Charlotte cria uma cena verificada que causará dano em área e vai recuperar o HP dos membros de grupo com base no ataque... É, ela só cura na ult mesmo. Cena verificada. Enquanto a habilidade estiver ativada, causará dano no Cryo em intervalos ao oponente dentro da sua área. Vai recuperar o HP da galera e é basicamente isso. Ou seja, você ativa a ultimate, dá o Ezinho e recupera o HP com ele também. É bem direto, bem simples. É boa. O multiplicador aqui. Mas o que importa, a charata, a charata, a charata vai ser melhor. Isso aqui é ataque normal. Ah, aqui tem os cooldowns aqui, ó. O cooldown do frame final é 18 segundos. O padrão é 12. E o foco de impressão tem 1.5 segundos de cooldown. Sim. O snap de silhueta, mesma coisa, 1.5. Ó, o multiplicador da foto aí, rápida, é de 236, que é um número até legal. E do pressionado é de 114. O pressionado dá bem, tipo, menos dano, aparentemente. Não, não. Tipo assim, eu senti que ela tá legal. Ela não tá particularmente forte. Eu não acho que ela vai ser com assim... É porque ela carrega uma câmera, né? Ela vai tirar foto. Não, eu falei. Ela tá legal. Ela não é particularmente forte. Eu vou dizer isso. Eu não acho que ela é uma boneca particularmente forte. Eu não acho que ela vai evolucionar o meta. Não é isso, mas ela é boa. Ela vai ser um bonequinho gostosinho de jogar, eu acho. Com esse sistema de câmera. Ela vai ser divertida. Por quê? Eu não tô explicando nada, não? Tá bugado aí pra você, chat, ou não? Pera aí, o som não tá saindo pra galera? O que é que tá acontecendo mesmo? Que agora eu tô preocupado. Não tá saindo eu, será? E aí, Larissa, como é que você tá, minha linda? Tudo bem? É que eu retruí que você perdeu. Não, a gente tá falando sobre o ataque normal dela e habilidade mental, entendeu? Agora a gente tá entrando na ultimate. A ultimate dela vai curar. É porque é meio difícil explicar um kit de um boneco olhando só informações, entendeu? Sem mostrar no jogo. É... Mano, é muito difícil explicar. Mas em resumo, vamos lá. Exemplos de bonecos que curam na ult aí. Ou o Bika. Bika só cura na ult, por exemplo. Ela funciona tipo... O que ela faz é algo parecido com o Bika. Ela só vai ser healer na ultimate dela, entendeu? Sim. Basicamente isso. Isso aqui é uma habilidade melhor dela. Acho que é a melhor forma de falar isso aqui. Na habilidade elemental. Mas na healer, na ult, ela basicamente é uma din. É, isso. Passivas. Momento de impacto... Ai, meu Deus. Momento de impacto. Como é que é? Momento de impacto. Então ela é alguém de impacto. Ela é alguém de impacto. Quando os oponentes são marcados, quando eles morrem, o cooldown da habilidade elemental será diminuído em dois segundos, semelhante ao que acontece na C1 da Ayaka, né? Pelo que a gente deu aí, de acordo com você vai batendo. E ela pode ser até reduzida quatro vezes a cada dois segundos. Doze segundos. A pesquisa aqui. Enfim, eu vou tentar falar de maneira mais cortada pra gente não ter futuros problemas, né? Pra cada membro da equipe que seja de Fontaine, não incluindo ela mesma, ela vai ganhar bônus de cura. Pra cada membro de grupo que não seja de Fontaine, ela ganha bônus de crime. Pra cada membro que é da região de Fontaine, ela ganha cura. Pra cada membro que não é de Fontaine, ela ganha crime. Ou seja, pra Fontaine ela é uma healing, no caso. Em teoria. Pra PT de Fontaine, que tem a boneca de Fontaine, ela vai ser Hida. E pra outros times aí, ela vai ser DPS. Ela ganha bônus de Donald Cry? Não, eu diria que é uma coisa mais simples. Ela cura com Fontaine e com outro negócio do dono dela. É isso. Ou seja, ela obtém até 15% de bônus de Donald Cry. Só em times aleatórios aí. É. Aqui, depois que equipar na lista especial de lentes de zoom, o modo carregado da sua habilidade mental não pode adicionar seus efeitos originais, mas agora você pode tirar fotos de uma maneira mais especial. Resumindo, passeio de mundo. É, passeio de mundo isso aí. Basicamente fotinho. Ela vai deixar se tantear uma fotinho bonitinha. Vamos lá, as constelações dela. C1, quando você lançar o Ultimate e curar um personagem, vai marcá-lo com a verificação que vai curá-lo uma vez a cada dois segundos, 80% do ataque de Charlotte. Acho que é algo parecido, igualmente a Yao Yao faz com o coelhinho, que o coelhinho fica curando mesmo depois que o poderzinho dela acaba, lembra? Yao Yao é muito parecida com a... Charlotte e a Yao são muito parecidas. As duas tem uma coisa bem parecida. de aplicar o elemento na habilidade elemental, tem muita coisa similar nas duas. Eu diria que, pra mim, eu sinto que a Charlotte é uma Yao Yao de praia. Basicamente isso daí. É, só que ela não cura na habilidade elemental, né? Não, não cura na habilidade elemental. É explosão elemental curar um personagem. Ela dá mais uma questão de dar um buffzinho legal na habilidade elemental, né? Só C2, quando você usa a habilidade elemental, quando a câmera atingir três oponentes, o ataque da própria Charlotte será aumentado em 10, 20, 30, pô, por 12 segundos? Caramba! É, eu tô em RGB, é absurdo essa situação de C4 dela, essa é a melhor população dela, principalmente. Caramba! É, tá muito boa, essa situação dela tá... Aqui aumenta a C3, aumenta o nível da Ultimate. C4, quando a explosão dela, a Ultimate dela acertar um inimigo marcado pela silhueta de velocidade e o foco da impressão, ela vai causar 10% de dano a mais e vai regenerar energia pra Charlotte, pra ela mesma. É. Hum, já prevejo 80 de custo. 70. 70? Já tem já? Já tem, já tem, já tem. Ah, senão eu não vi. Tá no próximo lugar dela, tá no próximo negócio dela. C5, nível, né? É. De habilidade elemental e a última, e a C6 dela, quando os ataques normais carregados do personagem ativo, atingirem o oponente marcado pela habilidade elemental dela, iniciará um ataque de acompanhamento que causa 180% do ataque da Charlotte em área e a cor do personagem ativo dentro da área para 42% do ataque de Charlotte. Esse efeito pode ser... Mano, que bagulho zoado, velho. O problema dessa habilidade dessa C6 é uma só, o tempo dela. É, o tempo tá bem zoado mesmo. Sabe o que eu tô achando estranho? Oi? É que ela tá tentando ser duas coisas ao mesmo tempo. Tipo da Brasília. Exatamente, isso tá esquisito. Eu acho que o fogo dela vai ser o quê? Vai ser mais uma healerzona com propriedade... Mano, porque olha lá, a C1 aumenta o ataque, a C1 vai aumentar o ataque, não, aumenta a cura, a C1 aumenta a cura, C2 aumenta o dano dela, mesmo. Ah, mas como a cura dela é baseada no ataque, faz sentido a C2 escalar. Sim. A C4 vai gerar energia pra ela mesmo? É isso mesmo, sub-DPSG, né? Basicamente isso daí. Valeu, Cauê, muito obrigado pelo Prime, meu lindo. Como é que você tá, cara? Tá tudo bem? Agradeço muito, cara, pela ajuda. Ela não fique gemendo igual a Yao Yao, já que ela vai ser tipo Yao Yao de Cry. É, cara, é meio complicado isso daí. Muito parecido com a baleia do Tartagla. O tal também se cura. Ela se cura na Ultimate. Não, mas ela se cura, é cura pra si própria. No caso da, da, da guria aqui, né? Ela vai curar todo mundo, entendeu? É, não, eu acho que ela vai ser melhor do que a Kiki. Aquele ponto, até 4, né? Não, vai ser bem forte mesmo, pra cura sim. Não, bichinha tá vindo com potencial. Sabe o que que ela pode ser? Uma boa adição pra times de, 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 de Freezer, Freezer Melt. Pode ser uma boa. Ah, mas é interessante. Não dá pra saber o conforto que ela vai ser ainda, porque muita coisa vai ter que ser descoberta ainda. Só, só não acho que ela não vai substituir uma Diona da vida. Não sei, talvez, depende do time, mas acho que... Acho que não, porque a Diona gera escudo. É escudo e cura. Esse é o negócio. Ah, mas depende do que ela. Se você precisa de mais, de mais dança, ela pode ser uma boa substituta, mas se você não precisa, talvez você vai ser melhor para colocar a Diona. É, tem esse ponto, né? Acho que a Diona traz mais conforto. Já que ela só cura na Ultimate mesmo? Eu tô com, eu tô vendo uma, esqueci um dela, véi. Uma, Shen Lin, com, mano, sem artefato, véi. Ah, isso é meio que normal. Nada fora, nada fora da onde eu já não tô acostumado, entendeu? É meio que super normal isso acontecer aqui. Na live. Esses dias eu peguei uma conta que tinha um monte de boneco buildado mas a Shen Lin que tava lá no nível 40. então eu não lembro qual que era. Complicado, né, chat? Mano, o que? Só tem uma super depressa para o upar ela. Cara, a Shen Lin não tem como. É um boneco que você precisa upar. Ela é muito forte. Não é tipo assim, ah, você precisa upar porque ela é forte. Não tem opção, véi. Não tem outra super depressa para o bom sem ser ela, véi. Aceita que dói menos e upa ela. Pior que é mesmo, né? Fora de campo é só ela mesmo. A fio de... De potência é só ela. Não, é, tem o Deus Toma também, mas... Não, o Deus Toma é mais pra Burgeon, cara. Não, não, o Deus Toma é porque ele é um deus, né? Então você tem que buildar ele com a gissa, né, mas... Ah, o Deus Toma é mais pra Burgeon, cara, o Toma é mais Burgeon. É, ele é mais Burgeon mesmo. O time dele, né, pra gerar semente, casa muito bem.